Hey, what's up? Nesse vídeo de hoje você vai aprender plurais irregulares em inglês Aqueles que você não coloca um S Aqueles que você tem que mudar a escrita e a pronúncia também O primeiro deles é homem e homens Você não vai colocar um S Se você encontrar mans com um S É porque possivelmente está usando o apóstrofo mais o S Demonstrando posse É outra história Homem, um homem Man, sorria É, man Man, man Se eu for em dois, três ou mais, só deixa a boca cair Men, men Men One, man Two, men Criança em inglês, no singular uma criança Child Child, mais de uma criança Children Children Mulher, woman One man to cry No woman, no cry Woman Plural, mulheres Women Women Pé Foot Pés Feet Feet Um dente Tooth Mais de um dente, dentes Teeth 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 E o camundongo, ou aquele aparelho que no brasil a gente fala mouse, que não é mouse, a pronúncia é mouse MAUS O plural de camundongo, de mouse, igual Mickey Mouse, fica mais, mais, mais Então é isso, se você gostou, marque os seus amigos e me siga no youtube como MrTeacherPaulo See you, bye bye MAUS 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 MAUS